Música Inicia a bomba no local de instalação dos inimigos Bomba adquirida E aí Tem alguém avançando, não sei por onde Ai, nossa demanda Aberto Estou passando Ah, bala do ralo não druga não Costa. Não vai. Não segue. Deve tá pra base. Deve tá Ronaldo. Não vai. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada adquirida. É que se emociona muito mais. Tem conteneir baixo aqui. Conteneir baixo tem. Aí vocês me laçam. Não tem resto. Bomba derrubada. Valeu cara. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba. De boa. Início da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada. Granada. Bolsa de gravada. Tô com tudo. Tô sem colete rápido. Depois você não tá coletando. Eu disse que eu precisava. Tem pela janela ou casa alta? Casa alta eu acho. Com certeza. Peguei. Bomba plantada. Bomba plantada. Médico casa baixa. Isso é inimigo. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Plancha bomba. Plancha bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada. Eu vou trocar com o cara dentro da bomba. A volta eu já tenho. Pegou. Tomei. Tomei. Certo. Falt. O inimigo eliminou a nossa equipe. separe a bomba inicio da rodada bomba adquirida granada lanção do granada obrigado vencemos a rodada equipe inimiga eliminada descendo os locais de instalação da bomba inicio da rodada o 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 médico rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada defendo os locais de instalação da bomba início da rodada o o o o o o o o o equipe inimiga eliminada rodada bem sucedida nem sei que eu arrumei ele agora prepare a bomba o 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